Bem-vindos a Toca Livros! Você ouvirá agora um trecho deste audiolivro. Antes de continuar, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar todos os lançamentos e novidades. Vamos juntos dar vida aos nossos livros preferidos! A Universidade Falada, em parceria com Bíblia Sonora, apresentam o Novo Testamento, versão baseada na famosa tradução Almeida Corrigida Fiel, da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil. A Bíblia Sonora, em audiolivro. O Novo Testamento. Quem tem ouvidos, ouça! www.bibliasonora.com.br Versão ACF Almeida Corrigida Fiel www.biblias.com.br Excelência Trinitariana Dedicatória Para a glória de Deus A salvação de Israel As nações gentias E a edificação Da Igreja de Cristo Prefácio Palavras do Tradutor e dos Revisores A Bíblia Sagrada, em português, é resultado de mais de 350 anos de esforços dedicados, desde quando João Ferreira de Almeida começou seu trabalho de tradução. Jovem inteligente, Almeida nasceu em Torre de Tavares, Portugal, no ano de 1628. Aos 14 anos, ele já estava na cidade de Batavia, hoje Jakarta, capital da Indonésia. Um dia, recebeu um folheto escrito na língua espanhola, que o levou ao encontro pessoal com Deus, como Nicodemo e Saulo de Tarso. Logo começou a pregar nas igrejas reformadas holandesas. A maior parte do povo a quem ele ministrava falava português, pois só fazia um ano que Portugal havia perdido o controle da região. No ano de 1644, com a idade de 16 anos, Almeida iniciou a sua primeira tradução do Novo Testamento, usando versões em latim, espanhol, francês e italiano. Não contente com essa tradução, anos mais tarde, ele fez uma segunda, desta vez baseada no texto grego, o Textus Receptus, o mesmo usado pelos reformadores. Num folheto chamado Cartas para a Igreja Reformada, em 1679, ele escreveu o seguinte, na conclusão daquela obra, que só foi publicada em Amsterdã, no ano de 1681. O Novo Testamento, isto é, todos os sacrossantos livros e escritos evangélicos e apostólicos do novo concerto do nosso fiel Senhor, Salvador e Redentor, Jesus Cristo, agora traduzidos em português por João Ferreira de Almeida. Pregador do Santo Evangelho Almeida chegou a traduzir o Velho Testamento, de Gênesis até Ezequiel 48, 31, usando o texto maçoretico, hebraico. Não pôde terminar os últimos versículos do livro de Ezequiel, porque o Senhor Deus o levou à sua presença em 1691, com 63 anos de idade. O volume 1 do Velho Testamento, contendo os livros de Gênesis a Ester, foi impresso no ano de 1748. O holandês Jacobus Optin Aker completou a obra da tradução do Velho Testamento e, em 1753, o volume 2 foi publicado. No ano de 1968, em São Paulo, foi fundada a Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, com o objetivo de revisar, com as devidas correções ortográficas, e publicar a Bíblia de João Ferreira de Almeida, como mais um instrumento nas mãos de Deus para a preservação da sua palavra. O Evangelho segundo Mateus Mateus 1 Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac, e Isaac gerou a Jacó. E Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. E Judá gerou de Tamar, a Pérez e a Zerá. E Pérez gerou a Esrom, e Esrom gerou Arão. E Arão gerou a Minadabe, e a Minadabe gerou a Nasson. E Nasson gerou a Salmão. E Salmão gerou de Raabe, a Boaz. E Boaz gerou de Ruth a Obede. E Obede gerou a Gessé. E Gessé gerou ao rei Davi. E o rei Davi gerou a Salomão, na que foi mulher de Urias. E Salomão gerou a Roboão. E Roboão gerou a Bias. E a Bias gerou a Asa. E Asa gerou a Josafá. E Josafá gerou a Jorão. E Jorão gerou a Uzias. E Uzias gerou a Jotão. E Jotão gerou a Acás. E Acás gerou a Ezequias. E Ezequias gerou a Manassés. E Manassés gerou a Amon. E Amon gerou a Josias. E Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos, na deportação para a Babilônia. E depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel. E Salatiel gerou a Zorobabel. E Zorobabel gerou a Biúde. E a Biúde gerou a Eliakim. E Eliakim gerou a Azor. E Azor gerou a Sadoc. E Sadoc gerou a Kim. E a Kim gerou a Eliúde. E Eliúde gerou a Eliasar. E Eliasar gerou a Matã. E Matã gerou a Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são quatorze gerações. E desde Davi até a deportação para a Babilônia, quatorze gerações. E desde a deportação para a Babilônia até Cristo, quatorze gerações. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se a juntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo, Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz, Eis que a Virgem conceberá, e dará a luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emmanuel, que traduzido é, Deus conosco. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu, até que deu a luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Mateus 2 E tendo nascido Jesus em Belém de Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do oriente a Jerusalém, dizendo, Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no oriente, e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes, e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram, Em Belém de Judéia, porque assim está escrito pelo profeta, E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia, que há de apazentar o meu povo, Israel. Então Herodes, chamando-os secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse, Ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando achar, diz, participaimo, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no oriente ia adiante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, regozijaram-se muito com grande alegria, e entrando na casa, acharam o menino com Maria sua mãe, e prostrando-se o adoraram. E abrindo os seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação, avisados num sonho para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para sua terra por outro caminho. E tendo eles se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José num sonho, dizendo, Levanta-te, e toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite, e foi para o Egito. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz, Do Egito chamei o meu filho. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito, e mandou matar todos os meninos que havia em Belém, e em todos os seus contornos de dois anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias que diz, Em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto, Raquel chorando seus filhos, e não quer ser consolada, porque já não existem. Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito, dizendo, Levanta-te, e toma o menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Então ele se levantou, e tomou o menino e sua mãe, e foi para a terra de Israel. E ouvindo que Arquelal reinava na Judéia, em lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá, mas avisado num sonho por divina revelação, foi para as partes da Galiléia, e chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno. Mateus 3 E naqueles dias apareceu João, o Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizendo, Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse, Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão, E eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus, que vinham ao seu batismo, dizia-lhes, Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumar de vós mesmos, dizendo, Temos por pai, Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores, e toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Eu, em verdade, vos batizo com água, para o arrependimento, Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tenha pá, e limpará sua eira, e recolherá no celeiro seu trigo, e queimará palha com fogo, que nunca se apagará. Então veio Jesus da Galiléia ter com João, junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe dizendo, Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe, Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia, Este é o meu Filho amado, em quem me compraso. Mateus 4 Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado quarenta dias e quarenta noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse, Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse, Está escrito, Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa, e colocou-o sobre o pináculo do templo, e disse-lhe, Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropezes o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus, Também está escrito, Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus, Vai-te, Satanás, porque está escrito, Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos, e o serviam. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para Galiléia, e deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz, A terra de Zebulon, e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações, o povo, que estava sentado em trevas, viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer, Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus, andando junto ao mar da Galiléia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores, e disse-lhes, Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes. E chamou-os, eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos, e os paralíticos, e ele os curava. E seguia uma grande multidão da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia, e de além do Jordão. Mateus 5 E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se deles os seus discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados, bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos, bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia, bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus, bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós, vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta-se não para se lançar fora, e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abirrogar, mas cumprir, porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Eu, porém, vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ouvisteis que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolherizar contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão, Raca, será réu do cinédrio. E qualquer que lhe disser, Louco, será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. concilia-te depressa com teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te encerrem na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o último ceitio. Ouviste-se que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o, e tira-o para longe de ti. Pois te é melhor que se perca um dos teus membros, do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta, e atira para longe de ti. Porque te é melhor que um dos teus membros se perca, do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Também foi dito, qualquer que deixar sua mulher, dele carta de divórcio. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de fornicação, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Outro sim, ouviste-se que foi dito aos antigos, não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escábulo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar, sim, sim, não, não, porque o que passa disto é de procedência maligna. Ouviste-se que foi dito? Olho por olho, e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas, se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra, e ao que quiser pleitear contigo, e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa, e se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele duas. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Ouviste-se que foi dito? Amarás o teu próximo, e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bem dizei aos que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sê de vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Mateus 6 Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para ser desvistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai, que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, ele mesmo te recompensará publicamente. E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprasem orar em pé nas sinagogas e as esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe pedirdes. Portanto, vós orareis assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha ao teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra, como no céu. O bom nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando jejuares, unja a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas! Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar outro, ou se dedicar a um e desprezar ao outro. Não podeis servir a Deus e a mamon. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto a vossa vida, pelo que há vez de comer ou pelo que há vez de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que há vez de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem a juntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homem de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos ou que beberemos ou com que nos vestiremos, porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Mateus 7 Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não veis a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira a primeira trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés, e voltando-se, vos despedacem. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão o seu filho, lhe dará uma pedra, e pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazê-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz a perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva a vida, poucos a que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha e desceu a chuva e correram rios e assopraram ventos e combateram aquela casa e não caiu porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia e desceu a chuva e correram rios e assopraram ventos e combateram aquela casa e caiu e foi grande a sua queda. E aconteceu o quê? Concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Mateus 8 E descendo ele do monte seguiu uma grande multidão e eis que veio um leproso e o adorou dizendo Senhor, se quiseres podes tornar-me limpo. E Jesus estendendo a mão tocou dizendo quero ser limpo e logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus olha não digas alguém mas vai mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. E entrando Jesus em Cafarnaum chegou junto dele um santurião rogando-lhe e dizendo Senhor o meu criado já é em casa paralítico e violentamente atormentado e Jesus lhe disse eu irei e lhe darei saúde e o centurião respondendo disse Senhor não sou digno de que entre debaixo do meu telhado mas dize somente uma palavra e o meu criado há de sará pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados as minhas ordens e digo a este vai e ele vai e ao outro vem e ele vem e ao meu criado faz isto e ele o faz e maravilhou-se Jesus ouvindo isto e disse aos que o seguiam em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé mas eu vos digo que muitos virão do oriente e do ocidente e assentar-se a uma mesa com Abraão e Isaac e Jacó no reino dos céus e os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores ali haverá pranto e ranger de dentes então disse Jesus ao centurião vai e como creste te seja feito e naquela mesma hora o seu criado sarou e Jesus entrando em casa de Pedro viu a sogra deste acamada e com febre e tocou-lhe na mão e a febre a deixou e levantou-se e serviu-os e chegada a tarde trouxeram-lhe muitos endemoniados e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías que diz ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças e Jesus vendo em torno de si uma grande multidão ordenou que passassem para o outro lado e aproximando-se dele um escriba disse-lhe mestre aonde quer que fores eu te seguirei e disse Jesus as raposas tem covis e as aves do céu tem ninhos mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça e outro de seus discípulos lhe disse senhor permite-me que primeiramente vá sepultar meu pai Jesus porém disse-lhe segue-me e deixa os mortos e sepultar os seus mortos e entrando ele no barco seus discípulos o seguiram e eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas ele porém estava dormindo e os seus discípulos aproximando-se o despertaram dizendo senhor salva-nos que perecemos e ele disse-lhes porque temeis homem de pouca fé então levantando-se repreendeu os ventos e o mar e seguiu-se uma grande bonança e aqueles homens se maravilharam dizendo que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem e tendo chegado ao outro lado a província dos gergezenos saíram-lhe ao encontro dois endemoniados vindo dos sepulcros tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho e eis que clamaram dizendo que temos nós contigo Jesus filho de Deus vieste que aqui atormentar-nos antes do tempo e andava pastando distante deles uma manada de muitos porcos e os demônios rogaram-lhe dizendo se nós expulsos permite-nos que entremos naquela manada de porcos e ele lhes disse ide e saindo eles se introduziram na manada dos porcos e eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro e morreram nas águas os porqueiros fugiram e chegando à cidade divulgaram tudo o que acontecera aos endemoniados e eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus e vendo-o rogaram-lhe que se retirasse dos seus termos Mateus 9 e entrando no barco passou para o outro lado e chegou à sua cidade e eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama e Jesus vendo a fé deles disse ao paralítico filho tem bom ânimo perdoados te são os teus pecados e eis que alguns dos escribas diziam entre si ele blasfema mas Jesus conhecendo os seus pensamentos disse porque pensais mal em vossos corações pois qual é mais fácil dizer perdoados te são os teus pecados ou dizer levanta-te e anda ora para que saibais que o filho do homem tem na terra autoridade para perdoar pecados disse então ao paralítico levanta-te toma tua cama e vai para tua e vai para tua casa e levantando-se foi para sua casa e a multidão vendo isto maravilhou-se e glorificou a Deus que dera tal poder aos homens e Jesus passando adiante dali viu assentado na recebedoria um homem chamado Mateus e disse-lhe segue-me e ele levantando-se o seguiu e aconteceu que estando ele em casa sentado à mesa chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos e os fariseus vendo isto disseram aos seus discípulos porque come o vosso mestre com os publicanos e pecadores Jesus porém ouvindo disse-lhes não necessitam de médicos os sãos mas sim os doentes e de porém e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício porque eu não vim a chamar os justos mas os pecadores ao arrependimento então chegaram ao pé dele os discípulos de João dizendo porque jejuamos nós e os fariseus muitas vezes e os teus discípulos não jejuam e disse-lhes Jesus podem porventura andar tristes os filhos das bodas enquanto o esposo está com eles dias porém virão em que lhe será tirado o esposo e então jejuarão ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha porque semelhante remendo rompe a roupa e faz-se maior rotura nem se deita vinho novo em odres velhos aliás rompe-se os odres e entorna-se o vinho e os odres estragam-se mas deita-se vinho novo em odres novos e assim ambos se conservam dizendo-lhes ele estas coisas eis que chegou um chefe e o adorou dizendo minha filha faleceu agora mesmo mas vem põe-lhe a tua mão e ela viverá e jesus levantando-se seguiu ele e os seus discípulos e eis que uma mulher que havia já doze anos padecia de um fluxo de sangue chegando por detrás dele tocou a orla de sua roupa porque dizia consigo se eu tão somente tocar a sua roupa ficarei sã e jesus voltando-se e vendo-a disse tem ânimo filha a tua fé te salvou e imediatamente a mulher ficou sã e jesus chegando a casa daquele chefe e vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço disse-lhes retirai-vos que a menina não está morta mas dorme e riam-se dele e logo que o povo foi posto fora entrou jesus e pegou-lhe na mão e a menina levantou-se e espalhou-se aquela notícia por todo aquele país e partindo jesus dali seguiram-no dois cegos clamando e dizendo tem compaixão de nós filho de davi e quando olhai que ninguém o saiba mas tendo eles saído divulgaram a sua fama por toda aquela terra e havendo-se eles retirado trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado e expulso o demônio falou mudo e a multidão se maravilhou dizendo nunca tal se viu em israel mas os fariseus diziam ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios e percorria jesus todas as cidades e aldeias ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo e vendo as multidões teve grande compaixão delas porque andavam cansadas e desgarradas como ovelhas que não tem pastor então disse aos seus discípulos a seara é realmente grande mas poucos os seifeiros rogai pois ao senhor da seara que mande seifeiros para a sua seara Mateus 10 e chamando os seus doze discípulos deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal ora os nomes dos doze apóstolos são estes o primeiro Simão chamado Pedro e André seu irmão Tiago filho de Zebedeu e João seu irmão Felipe e Bartolomeu Tomé e Mateus o publicano o publicano Tiago filho de Alfeu e Lebeu apelidado Tadeu Simão o cananita e Judas escariotes aquele que o traiu Jesus enviou estes doze e lhes ordenou dizendo não ireis pelo caminho dos gentios nem entrareis em cidade de samaritanos mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel e indo pregai dizendo é chegado o reino dos céus curai os enfermos limpai os leprosos ressuscitai os mortos expulsai os demônios de graça recebestes de graça dai não possuais ouro nem prata nem cobre em vossos cintos nem alforges para o caminho nem duas túnicas nem alparcas nem bordões porque digno é o operário do seu alimento e em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes procurai saber quem nela seja digno e hospedai-vos aí até que vos retireis e quando entrardes nalguma casa saudai-a e se a casa for digna desça sobre ela a vossa paz mas se não for digna torne para vós a vossa paz e se ninguém vos receber nem escutar as vossas palavras saindo daquela casa ou cidade sacudir o pó dos vossos pés em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos portanto sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas acautelai-vos porém dos homens porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas e sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis por causa de mim para lhe servir de testemunho a eles e aos gentios mas quando vos entregarem não vos dê cuidado como ou o que havês de falar porque naquela mesma hora vos será ministrado o que havês de dizer porque não sois vós quem falará mas o espírito de vosso pai é que fala em vós e o irmão entregará a morte o irmão e o pai o filho e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão e odiados de todos sereis por causa do meu nome mas aquele que perseverar até o fim esse será salvo quando pois vos perseguirem nesta cidade fugir para outra porque em verdade vos digo que não acabarei de percorrer as cidades de Israel sem que venha o filho do homem não é o discípulo mais do que o mestre nem o servo mais do que o seu senhor basta ao discípulo ser como o seu mestre e ao servo como o seu senhor se chamaram Beuzebú ao pai de família quanto mais aos seus domésticos portanto não os tem mais porque nada a encoberto que não haja de revelar-se nem oculto que não haja de saber-se o que vos digo em trevas dizeio em luz e os que escutais ao ouvido pregai-o sobre os telhados e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo não se vendem dois passarinhos por um seitio e nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso pai e até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados não temais pois mais valeis vós do que muitos passarinhos portanto qualquer que me confessar negar diante dos homens eu confessarei diante de meu pai que está nos céus mas qualquer que me negar diante dos homens eu negarei também diante de meu pai que está nos céus não cuideis que vim trazer a paz a terra não vim trazer paz mas espada porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai e a filha contra sua mãe e a nora contra sua sogra e assim os inimigos do homem serão os seus familiares quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim e quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim e quem não toma a sua cruz e não segue após mim não é digno de mim quem achar a sua vida perdê-la e quem perder a sua vida por amor de mim achá-la quem vos recebe a mim me recebe e quem me recebe a mim recebe aquele que me enviou quem recebe um profeta em qualidade de profeta receberá galardão de profeta e quem recebe um justo na qualidade de justo receberá galardão de justo e qualquer que tiver dado só que seja um copo de água fria a um destes pequenos em nome de discípulo em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão matéus 11 e aconteceu que acabando Jesus de dar instruções aos seus doze discípulos partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles e João ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo enviou dois dos seus discípulos a dizer-lhe és tu aquele que havia de vir ou esperamos outro e Jesus respondendo disse-lhes e de anunciar e a João as coisas que ouvis e vedes os cegos vêm e os coxos andam os leprosos são limpos e os surdos ouvem os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o evangelho e bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim e partindo eles começou Jesus a dizer às turbas a respeito de João que fostes ver no deserto uma cana agitada pelo vento sim que fostes ver um homem ricamente vestido os que trajam ricamente estão nas casas dos reis mas então que fostes ver um profeta sim vos digo eu e muito mais do que profeta porque é este de quem está escrito eis que diante da tua face envio meu anjo que preparará diante de ti o teu caminho em verdade vos digo que entre os que de mulher tem nascido não apareceu alguém maior do que João o batista mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele e desde os dias de João o batista até agora se faz violência ao reino dos céus e pela força se apoderam dele porque todos os profetas e a lei profetizaram até João e se queres dar crédito é este o Elias que havia de vir quem tem ouvidos para ouvir ouça mas a quem assemelharei esta geração é semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros e dizem tocamos vos flauta e não dançastes cantamos vos lamentações e não chorastes por quanto veio João não comendo nem bebendo e dizem tem demônio veio o filho do homem comendo e bebendo e dizem eis aí um homem comilão e beberrão amigo dos publicanos e pecadores mas a sabedoria é justificada por seus filhos então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios o não se haverem arrependido dizendo ai de ti corazim ai de ti bet saida porque se em tiro e em sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram há muito que se teriam arrependido com saco e com cinza por isso eu vos digo que haverá menos rigor para tiro e sidom no dia do juízo do que para vós e tu cafarnaum que te ergues até o céu serás abatida até o inferno porque se em sodoma tivessem sido feitos prodígios que em ti se operaram teria ela permanecido até hoje eu vos digo porém que haverá menos rigor para os de sodoma no dia do juízo do que para ti naquele tempo respondendo jesus disse graças te dou ó pai senhor do céu e da terra e ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos sim ó pai porque assim te aprove todas as coisas me foram entregues por meu pai e ninguém conhece o filho senão pai e ninguém conhece o pai senão o filho e aquele a quem o filho o quiser revelar vinde a mim todos os que está cansados e oprimidos e eu vos aliviarei tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrarei descanso para as vossas almas porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve Mateus 12 naquele tempo passou Jesus pelas searas em um sábado e os seus discípulos tendo fome começaram a colher espigas e a comer e os fariseus vendo isto disseram lhe eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer num sábado ele porém lhes disse não tem deslido o que fez davi quando teve fome ele e os que com ele estavam como entrou na casa de deus e comeu os pães da proposição que não lhe era lícito comer nem aos que com ele estavam mas só aos ou não tem deslido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não sacrifício não condenarias os inocentes porque o filho do homem até do sábado é senhor e partindo dali chegou a sinagoga deles e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada e eles para o acusarem o interrogaram dizendo é lícito curar nos sábados e ele lhes disse qual dentre vós será o homem que tendo uma ovelha se num sábado ela cair numa cova não lançar a mão dela e a levantará pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha é por consequência lícito fazer bem nos sábados então disse aquele homem estende a tua mão e ele a estendeu e ficou sã como a outra e os fariseus tendo saído formaram um conselho contra ele para o matarem Jesus sabendo isso retirou se dali e acompanharam no grandes multidões e ele curou a todas e recomendava lhes rigorosamente que o não descobrissem para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías que diz Eis aqui o meu servo que escolhi o meu amado em quem a minha alma se compraz por ei sobre ele o meu espírito e anunciará aos gentios o juízo não contenderá nem clamará nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz não esmagará a cana quebrada e não apagará o morrão que fumega até que faça triunfar o juízo e no seu nome pois gentios esperarão trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo e de tal modo o curou que o cego e mudo falava e via e toda a multidão se admirava e dizia não é este o filho de Davi mas os fariseus ouvindo isto diziam este não expulsa os demônios senão por Belzebú príncipe dos demônios Jesus porém conhecendo seus pensamentos disse-lhes todo reino dividido contra si mesmo é devastado e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá e se Satanás expulsa Satanás está dividido contra si mesmo como subsistirá pois o seu reino e se eu expulso os demônios por Belzebú por quem os expulsam então vossos filhos portanto eles mesmos serão os vossos juízes mas se eu expulso os demônios pelo espírito de Deus logo é chegado a vós o reino de Deus ou como pode alguém entrar na casa do homem valente e fortar os seus bens se primeiro não maniatar o valente saqueando então a sua casa quem não é comigo é contra mim e quem comigo não a junta espalha portanto eu vos digo todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens mas a blasfêmia contra o espírito não será perdoada aos homens e se qualquer disser alguma palavra contra o filho do homem ser lhe perdoado mas se alguém falar contra o espírito santo não lhe será perdoado nem neste século nem no futuro ou fazer a árvore boa e o seu fruto bom ou fazer a árvore má e o seu fruto mal porque pelo fruto se conhece a árvore raça de víboras como podeis vós dizer boas coisas sendo maus pois do que há em abundância no coração disso fala boca o homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração e o homem mal do mau tesouro tira coisas más mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disseram hão de dar conta no dia do juízo porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado então alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo mestre quisermos ver da tua parte algum sinal mas ele lhes respondeu e disse uma geração má e adúltera pede um sinal porém não se lhe dará outro sinal senão o sinal do profeta Jonas pois como Jonas esteve três dias e três noites no ventre da baleia assim estará o filho do homem três dias e três noites no seio da terra os nimivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão porque se arrependeram com a pregação de Jonas e eis que está aqui quem é maior do que Jonas a rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão e eis que está aqui quem é maior do que Salomão e quando o espírito imundo tem saído do homem anda por lugares áridos buscando repouso e não encontra então diz voltarei para minha casa de onde saí e voltando acha desocupada varrida e adornada então vai e leva consigo outros sete espíritos piores do que ele e entrando habitam ali e são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros assim acontecerá também a esta geração má e falando ele ainda a multidão eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos pretendendo falar-lhe e disse-lhe alguém eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos que querem falar-te ele porém respondendo disse ao que lhe falara quem é minha mãe e quem são meus irmãos e estendendo a sua mão para os seus discípulos disse eis aqui minha mãe e meus irmãos porque qualquer que fizer a vontade de meu pai que está nos céus este é meu irmão e irmã e mãe matéus 13 tendo jesus saído de casa naquele dia estava sentado junto ao mar e ajuntou-se muita gente ao pé dele de sorte que entrando num barco se assentou e toda a multidão estava em pé na praia e falou-lhe de muitas coisas por parábolas dizendo eis que o semeador saiu a semear e quando semeava uma parte da semente caiu ao pé do caminho e vieram as aves e comeram na e outra parte caiu em pedregais onde não havia terra bastante e logo nasceu porque não tinha terra funda mas vindo sol queimou-se e secou-se porque não tinha raiz e outra caiu entre espinhos e os espinhos cresceram e sufocaram-na e outra caiu em boa terra e deu fruto um a cem outro a sessenta e outro a trinta quem tem ouvidos para ouvir ouça e acercando-se dele os discípulos disseram-lhe por que eles falas por parábolas ele respondendo disse-lhes porque a voz é dado conhecer os mistérios do reino dos céus mas a eles não lhes é dado porque aquele que tem se dará e terá em abundância mas aquele que não tem até aquilo que tem lhe será tirado por isso lhes falo por parábolas porque eles vendo não veem e ouvindo não ouvem nem compreendem e nele se cumpre a profecia de Isaías que diz ouvindo ouvireis mas não compreendereis e vendo vereis mas não percebereis porque o coração deste povo está endurecido e ouviram de mal grado com seus ouvidos e fecharam seus olhos para que não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos e compreendam com o coração e se convertam e eu os cure mas bem-aventurados os vossos olhos porque veem e os vossos ouvidos porque ouvem porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não ouviram e ouvir o que vós ouvis e não ouviram escutai vós pois a parábola do semeador ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração este é o que foi semeado ao pé do caminho o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria mas não tem raiz em si mesmo antes é de pouca duração e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra logo se ofende e o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto e um produz cem outro sessenta e outro trinta propôs-lhes outra parábola dizendo o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo mas dormindo os homens veio seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se e quando a erva cresceu e frutificou apareceu também o joio e os servos do pai de família indo ter com ele disseram lhe senhor não semeaste tu no teu campo boa semente porque tem tão joio e ele lhes disse um inimigo é quem fez isso e os servos lhe disseram queres pois que vamos arrancá-lo ele porém lhes disse não para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele deixai crescer ambos juntos até a ceifa e por ocasião da ceifa direi aos cefeiros colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para queimar mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro outra parábola lhes propôs dizendo o reino dos céus é semelhante ao grande mostarda que o homem pegando nele semeou no seu campo o qual é realmente a menor de todas as sementes mas crescendo é a maior das plantas e faz-se uma árvore de sorte que vem as aves do céu e se aniam nos seus ramos outra parábola lhes disse o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em três medidas de farinha até que tudo esteja levedado tudo isto disse Jesus por parábolas a multidão e nada lhes falava sem parábolas para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta que disse abrirei parábolas a minha boca publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo então tendo despedido a multidão foi Jesus para casa e chegaram ao pé dele os seus discípulos dizendo explica nos a parábola do joio do campo e ele respondendo disse lhes o que semeia a boa semente é o filho do homem o campo é o mundo e a boa semente são os filhos do reino e o joio são os filhos do maligno o inimigo que o semeou é o diabo e a ceifa é o fim do mundo e os ceifeiros são os anjos assim como o joio é colhido e queimado no fogo assim será na consumação deste mundo mandará o filho do homem e seus anjos e eles escolherão do seu reino tudo que causa escândalo e os que cometem iniquidade e lançá-los ão na fornalha de fogo ali haverá pranto e ranger de dentes então os justos resplandecerão como sol no reino de seu pai quem tem ouvidos para ouvir ouça também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo que um homem achou e escondeu e pelo gozo dele vai vende tudo quanto tem e compra aquele campo outro sim o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas e encontrando uma pérola de grande valor foi vendeu tudo quanto tinha e comprou igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda a qualidade de peixes e estando cheia a puxam para a praia e assentando-se apanham para os cestos bons pois ruins porém lançam fora assim será na consumação dos séculos virão os anjos e separarão os maus de entre os justos e lançá-los na fornalha de fogo ali haverá pranto e ranger de dentes e disse-lhes Jesus entendeste todas estas coisas disseram lhe eles sim senhor e ele disse-lhes por isso todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas e aconteceu que Jesus concluindo estas parábolas se retirou dali e chegando a sua pátria ensinava-os na sinagoga deles de sorte que se maravilhavam e diziam de onde veio a este a sabedoria e estas maravilhas não é este o filho do carpinteiro e não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas e não estão entre nós todas as suas irmãs de onde lhe veio pois tudo isto e escandalizavam se nele Jesus porém lhes disse não há profeta sem honra a não ser na sua pátria e na sua casa e não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles matéus matéus 14 naquele tempo ouviu herodes o tetrarca a fama de jesus e disse aos seus criados este é joão o batista ressuscitou dos mortos e por isso estas maravilhas operam nele porque herodes tinha prendido joão e tinha o maniatado e encerrado no cárcere por causa de herodias mulher de seu irmão filipe porque joão lhe dissera não te é lícito possuí-la e querendo matá-lo temia o povo porque o tinha como profeta festejando-se porém o dia natalício de herodes dançou a filha de herodias diante dele e agradou a herodes por isso prometeu com juramento dar-lhe tudo o que pedisse e ela instruída previamente por sua mãe disse dá-me aqui num prato a cabeça de joão o batista e o rei afrigiu-se mas por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele ordenou que se lhe desse e mandou degolar João no cárcere e a sua cabeça foi trazida num prato e dada a jovem e ela a levou a sua mãe e chegaram os seus discípulos e levaram o corpo e o sepultaram e foram anunciá-lo a Jesus e Jesus ouvindo isto retirou-se dali num barco para um lugar deserto apartado e sabendo o povo seguiu-o a pé desde as cidades e Jesus saindo viu uma grande multidão e possuído de íntima compaixão para com ela curou os seus enfermos e sendo chegada a tarde os seus discípulos aproximaram-se dele dizendo o lugar é deserto e a hora é já avançada despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si Jesus porém lhes disse não é mister que vão dai-lhes voz de comer então eles lhe disseram não temos aqui senão cinco pães e dois peixes e ele disse trazeimos aqui e tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva tomou os cinco pães e os dois peixes e erguendo os olhos ao céu pois abençoou e partindo os pães Deus aos discípulos e os discípulos a multidão e comeram todos e saciaram-se e levantaram dos pedaços que sobejaram doze alcofas cheias e os que comeram foram quase cinco mil homens além das mulheres e crianças e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado enquanto despedia a multidão e despedida a multidão subiu ao monte para orar a parte e chegada já a tarde estava ali só e o barco estava já no meio do mar açoitado pelas ondas porque o vento era contrário mas a quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles andando por cima do mar e os discípulos vendo-o andando sobre o mar assustaram-se dizendo é um fantasma e gritaram com medo Jesus porém lhes falou logo dizendo tem de bom ânimo sou eu não temais e respondeu-lhe Pedro e disse senhor se és tu manda-me ir ter contigo por cima das águas e ele disse vem e Pedro descendo do barco andou sobre as águas para ir ter com Jesus mas sentindo o vento forte teve medo e começando a ir para o fundo clamou dizendo senhor salva-me e logo Jesus estendendo a mão segurou-o e disse-lhe homem de pouca fé por que duvidaste e quando subiram para o barco acalmou o vento então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram no dizendo és verdadeiramente o filho de Deus e tendo passado para o outro lado chegaram a terra de Genezaré e quando os homens daquele lugar o conheceram mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos e rogavam-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla da sua roupa e todos os que a tocavam ficavam matéus 15 então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém dizendo porque transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos pois não lavam as mãos quando comem pão ele porém respondendo disse-lhes porque transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição porque Deus ordenou dizendo honra a teu pai e a tua mãe e quem mal disser ao pai ou a mãe certamente morrerá mas vós dizeis qualquer que disser ao pai ou a mãe é oferta ao senhor o que poderias aproveitar de mim esse não precisa honrar nem a seu pai nem a sua mãe e assim invalidartes pela vossa tradição o mandamento de Deus hipócritas bem profetizou Isaías a vosso respeito dizendo este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com seus lábios mas o seu coração está longe de mim mas em vão me adoram ensinando doutrinas que são preceitos dos homens e chamando a si a multidão disse-lhes ouve e entendei o que contamina o homem não é o que entra na boca mas o que sai da boca isso é o que contamina o homem então acercando-se dele e seus discípulos disseram-lhe sabes que os fariseus ouvindo essas palavras se escandalizaram ele porém respondendo disse toda planta que o meu pai celestial não plantou será arrancada deixai-os são cegos condutores de cegos ora se um cego guiar outro cego ambos cairão na cova e Pedro tomando a palavra disse-lhe explica-nos essa parábola Jesus porém disse até vós mesmos estáis ainda sem entender ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora mas o que sai da boca procede do coração e isso contamina o homem porque do coração procedem os maus pensamentos mortes adultérios fornicação portos falsos testemunhos e blasfêmias são estas coisas que contaminam o homem mas comer sem lavar as mãos isso não contamina o homem e partindo Jesus dali foi para as partes de tiro de Sidon e eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias clamou dizendo senhor filho de Davi tem misericórdia de mim que minha filha está miseravelmente endemoniada mas ele não lhe respondeu palavra e os seus discípulos chegando ao pé dele rogaram lhe dizendo despedia que vem gritando atrás de nós e ele respondendo disse eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel então chegou ela e adorou dizendo senhor socorre-me ele porém respondendo disse não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos e ela disse sim senhor mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores então respondeu Jesus e disse ó mulher grande é a tua fé seja isso feito para contigo como tu desejas e desde aquela hora a sua filha ficou sã partindo Jesus dali chegou ao pé do mar da galiléia e subindo ao monte assentou-se lá e veio ter com ele grandes multidões que traziam coxos cegos mudos aleijados e outros muitos e os puseram aos pés de Jesus e ele os sarou de tal sorte que a multidão se maravilhou vendo os mudos a falar os aleijados sãos os coxos a andar e os cegos a ver e glorificava o Deus de Israel e Jesus chamando os seus discípulos disse tenho compaixão da multidão porque já está comigo há três dias e não tenho o que comer e não quero despedi-la em jejum para que não desfaleça no caminho e os seus discípulos disseram-lhe de onde nos viriam num deserto tantos pães para saciar tal multidão e Jesus disse-lhes quantos pães tem diz e eles disseram sete e uns poucos de peixinhos então mandou a multidão que se assentasse no chão e tomando os sete pães e os peixes e dando graças partiu-os e deu-os aos seus discípulos e os discípulos a multidão e todos comeram e se saciaram e levantaram do que sobejou sete cestos cheios de pedaços ora os que tinham comido eram quatro mil homens além de mulheres e crianças e tendo despedido a multidão entrou no barco e dirigiu-se ao território de Magadã Mateus 16 e chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu mas ele respondendo disse-lhes quando é chegada a tarde dizeis haverá bom tempo porque o céu está rubro e pela manhã hoje haverá tempestade porque o céu está de um vermelho sombrio hipócritas saber discernir a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos uma geração má e adulto irá pede um sinal e nenhum sinal lhe será dado se não o sinal do profeta a jonas e deixando-os retirou-se e passando seus discípulos para o outro lado tinham-se esquecido de trazer pão e jesus disse-lhes adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus e eles arrasoavam entre si dizendo é porque não trouxemos pão e jesus percebendo isso disse porque arrazoais entre vós homens de pouca fé sobre o não ter destrazido pão não compreendeis ainda nem vos lembrais dos cinco pães para cinco mil homens e de quantas alcofas levantastes nem dos sete pães para quatro mil e de quantos cestos levantastes como não compreendestes que não vos falei a respeito do pão mas que vos guardastes do fermento dos fariseus e saduceus então compreenderam que não dissera que se guardassem do fermento do pão mas da doutrina dos fariseus e chegando jesus as partes de cesareia de filipe interrogou os seus discípulos dizendo quem dizem os homens ser o filho do homem e eles disseram uns joão batista outros elias e outros jeremias ou um dos profetas disse-lhes ele e vós quem dizeis que eu sou esse irmão pedro respondendo disse tu és o cristo o filho do deus vivo e jesus respondendo disse-lhe bem-aventurado és tu simão barjonas porque tu não revelou a carne e o sangue mas meu pai que está nos céus pois também eu te digo que tu és pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela e eu te darei as chaves do reino dos céus e tudo que ligares na terra será ligado nos céus e tudo que desligares na terra será desligado nos céus então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era jesus o cristo desde então começou jesus mostrar aos seus discípulos que convinha ir a jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia e pedro tomando-o de parte começou a repreendê-lo dizendo senhor tenho compaixão de ti de modo nenhum te acontecerá isso ele porém voltando-se disse a pedro para trás de mim satanás que me serve de escândalo porque não compreendes as coisas que são de deus mas só as que são dos homens então disse jesus aos seus discípulos se alguém quiser vir após mim renuncie a si mesmo tome sobre si a sua cruz e siga-me porque aquele que quiser salvar a sua vida perdê-la e quem perder a sua vida por amor de mim acha-la pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma ou que dará o homem em recompensa da sua alma porque o filho do homem virá na glória de seu pai com os seus anjos e então dará a cada um segundo as suas obras em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam vir o filho do homem no seu reino Mateus 17 seis dias depois tomou jesus consigo a pedro e a tiago e a joão seu irmão e os conduziu em particular a um alto monte e transfigurou-se diante deles e o seu rosto resplandeceu como o sol e as suas vestes se tornaram brancas como a luz e eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele e Pedro tomando a palavra disse a Jesus senhor bom estarmos aqui se queres façamos aqui três tabernáculos um para ti um para Moisés e um para Elias e estando ele ainda falar eis que uma nuvem luminosa os cobriu e da nuvem saiu uma voz que dizia este é o meu amado filho em quem me compraso escutaio e os discípulos ouvindo isto caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo e aproximando-se Jesus tocou-lhes e disse levantai-vos e não tenhais medo e erguendo eles os olhos ninguém viram senão unicamente a Jesus e descendo eles do monte Jesus lhes ordenou dizendo a ninguém conteis a visão até que o filho do homem seja ressuscitado dentre os mortos e os seus discípulos o interrogaram dizendo por que dizem então os escribas que é mister que Elias vinha primeiro e Jesus respondendo disse-lhes em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram mas fizeram-lhe tudo o que quiseram assim farão eles também padecer o filho do homem então entenderam os discípulos que lhes falara de João o batista e quando chegaram a multidão aproximou-se-lhe um homem pondo-se de joelhos diante dele dizendo Senhor tem misericórdia de meu filho que é lunático e sofre muito pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água e trouxe aos teus discípulos e não puderam curá-lo e Jesus respondendo disse ó geração incrédula e perversa até quando estarei eu convosco e até quando vos sofrerei trazei-mo aqui e repreendeu Jesus o demônio que saiu dele e desde aquela hora o menino sarou então os discípulos aproximando-se de Jesus em particular disseram porque não podemos nós expulsá-lo e Jesus lhes disse por causa de vossa incredulidade porque em verdade vos digo que se tiver desfé como um grão de mostarda direis a este monte passa daqui para colar e há de passar e nada vos será impossível mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum ora achando-se eles na galiléia disse-lhes Jesus o filho do homem será entregue nas mãos dos homens e matá-lo e ao terceiro dia ressuscitará e eles se entristeceram muito e chegando eles a Cafarnaum aproximaram-se de Pedro os que cobravam as dracmas e disseram o vosso mestre não paga as dracmas disse ele sim e entrando em casa Jesus se lhe antecipou dizendo que te parece Simão de quem cobram os reis da terra os tributos ou o censo dos seus filhos ou dos alheios disse-lhe Pedro dos alheios disse-lhe Jesus logo estão livres os filhos mas para que os não escandalizemos vai ao mar lança o anzol tira o primeiro peixe que subir e abrindo-lhe a boca encontrarás um estátia toma-o e dá-o por mim e por ti Mateus 18 naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus dizendo quem é o maior no reino dos céus e Jesus chamando um menino o pôs no meio deles e disse em verdade vos digo que se não vos converter diz e não vos fizer diz como meninos de modo algum entrareis no reino dos céus portanto aquele que se tornar humilde como este menino esse é o maior no reino dos céus e qualquer que receberem meu nome um menino tal como este a mim me recebe mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creio em mim melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar ai do mundo por causa dos escândalos porque é mister que vem o escândalo mas ai daquele homem por quem o escândalo vem portanto se a tua mão ou teu pé te escandalizar corta-o e atira-o para longe de ti melhor te entrar na vida coxo ou aleijado do que tendo duas mãos ou dois pés seres lançado no fogo eterno e se o teu olho te escandalizar arranca-o e atira-o para longe de ti melhor te entrar na vida com um só olho do que tendo dois olhos seres lançado no fogo do inferno vede não desprezeis algum destes pequeninos porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu pai que está nos céus porque o filho do homem veio salvar o que se tinha perdido e vos parece se algum homem tiver sem ovelhas e uma delas se desgarrar não irá pelos montes deixando as noventa e nove em busca da que se desgarrou e se porventura achá-la em verdade vos digo que maior prazer tem por aquela do que pelas noventa e nove que se não desgarraram assim também não é vontade de vosso pai que está nos céus e um destes pequeninos se perca ora se teu irmão pecar contra ti vai e repreende-o entre ti e ele só se te ouvir ganhaste a teu irmão mas se não te ouvir leva ainda contigo um ou dois para que pela boca de duas ou três testemunhas toda a palavra seja confirmada e se não as escutar diz-o à igreja e se também não escutar a igreja considera-o como um gentio e publicano em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu e tudo que desligardes na terra será desligado no céu também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem isso lhe será feito por meu pai que está nos céus porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome aí estou eu no meio deles então Pedro aproximando-se dele disse senhor até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei até sete Jesus lhe disse não te digo que até sete mas até setenta vezes sete por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos e começando a fazer contas foi lhe apresentado um que lhe devia dez mil talentos e não tendo ele com o que pagar o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha para que a dívida se lhe pagasse então aquele servo prostrando-se o reverenciava dizendo senhor seja generoso para comigo e tudo te pagarei então o senhor daquele servo movido de íntima compaixão soltou e perdoou-lhe a dívida saindo porém aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia cem dinheiros e lançando mão dele sufocável dizendo paga-me o que me deves então o seu companheiro prostrando-se a seus pés rogava-lhe dizendo seja generoso para comigo e tudo te pagarei ele porém não quis antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida vendo pois os seus conservos o que acontecia contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara então o seu senhor chamando a sua presença disse-lhe servo malvado perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro como eu também tive misericórdia de ti indignado o seu senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que lhe devia assim assim vos fará também meu pai celestial se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas matéus dezenove e aconteceu que concluindo jesus estes discursos saiu da galiléia e dirigiu-se aos confins da judéia além do jordão e seguiram no grandes multidões e curou-as ali então chegaram ao pé dele os fariseus tentando e dizendo-lhe é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo ele porém respondendo disse-lhes não tem deslido que aquele que os fez no princípio macho e fêmea os fez e disse portanto deixará o homem pai e mãe e se unirá a sua mulher e serão dois numa sua carne assim não são mais dois mas uma sua carne portanto o que Deus a juntou não o separe o homem disseram-lhe eles então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la disse-lhes ele Moisés por causa da dureza dos vossos corações vos permitiu repudiar vossas mulheres mas ao princípio não foi assim eu vos digo porém que qualquer que repudiar sua mulher não sendo por causa de fornicação e casar com outra comete adultério e o que casar com a repudiada também comete adultério disseram-lhe seus discípulos se assim é a condição do homem relativamente a mulher não convém casar ele porém lhes disse nem todos podem receber esta palavra mas só aqueles a quem foi concedido porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe e há eunucos que foram castrados pelos homens e há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus quem pode receber isto receba-o trouxeram-lhe então alguns meninos para que sobre eles pusesse as mãos e orasse mas os discípulos os repreendiam Jesus porém disse deixai os meninos e não os estorveis devir a mim porque dos tais é o reino dos céus e tendo-lhes imposto as mãos partiu dali e eis que aproximando-se dele um jovem disse-lhe bom mestre que bem farei para conseguir a vida eterna e ele disse-lhe porque me chamas bom não há bom senão um só que é Deus se queres porém entrar na vida guarda os mandamentos disse-lhe ele quais e jesus disse não matarás não cometerás adultério não furtarás não dirás falso testemunho honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo disse-lhe o jovem tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade que me falta ainda disse-lhe jesus se queres ser perfeito vai vende tudo o que tens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu e vem e segue-me e o jovem ouvindo esta palavra retirou-se triste porque possuía muitas propriedades disse então jesus aos seus discípulos em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus e outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de deus e os seus discípulos ouvindo isto a admiraram-se muito dizendo quem poderá pois salvar-se e jesus olhando para eles disse-lhes aos homens é isso impossível mas a deus tudo é possível então pedro tomando a palavra disse-lhe eis que nós deixamos tudo e te seguimos que receberemos e jesus disse-lhes em verdade vos digo que vós que me seguisteis quando na regeneração o filho do homem se assentar no trono da sua glória também vos assentareis sobre doze tronos para julgar as doze tribos de israel e todo aquele que tiver deixado casas ou irmãos ou irmãs ou pai ou mãe ou mulher ou filhos ou terras por amor de meu nome receberá cem vezes tanto e herdará a vida eterna porém muitos primeiros serão os derradeiros e muitos derradeiros serão os primeiros matéus 20 porque o reino dos céus é semelhante a um homem pai de família que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para sua vinha e ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia mandou-os para sua vinha e saindo perto da hora terceira viu outros que estavam ociosos na praça e disse-lhes e de vós também para vinha e dar-vos ei o que for justo e eles foram saindo outra vez perto da hora sexta e nona fez o mesmo e saindo perto da hora undécima encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes por que estáis ociosos todo dia disseram-lhes porque ninguém nos assalariou diz-lhes ele e de vós também para vinha e recebereis o que for justo e aproximando-se a noite diz o senhor da vinha ao seu mordomo chama os trabalhadores e paga-lhes o jornal começando pelos derradeiros até os primeiros e chegando os que tinham ido perto da hora undécima receberam dinheiro cada um vindo porém os primeiros cuidaram que haviam de receber mais mas do mesmo modo receberam um dinheiro cada um e recebendo murmuravam contra o pai de família dizendo estes derradeiros trabalharam só uma hora e tu desigualaste conosco que suportamos a fadiga e a calma do dia mas ele respondendo disse a um deles amigo não te faço agravo não ajustaste tu comigo um dinheiro como que é teu e retira-te eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu ou é mal o teu olho porque eu sou bom assim os derradeiros serão primeiros e os primeiros derradeiros porque muitos são chamados mas poucos escolhidos e subindo Jesus a Jerusalém chamou a parte os seus doze discípulos e no caminho disse-lhes eis que vamos para Jerusalém e o filho do homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas e condená-lo a morte e o entregarão aos gentios para que dele escarneçam e o açoitem e crucificem e ao terceiro dia ressuscitará então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos adorando-o e fazendo-lhe um pedido e ele diz-lhe que queres ela respondeu dize que estes meus dois filhos se assentem um à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino Jesus porém respondendo disse não sabeis o que pedis podeis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado dizem-lhe eles podemos e diz-lhes ele na verdade bebereis o meu cálice e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo mas é para aqueles para quem o meu pai o tem preparado e quando os dez ouviram isto indignaram-se contra os dois irmãos então Jesus chamando-os para junto de si disse bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados e que os grandes exercem autoridade sobre eles não será assim entre vós mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande seja vosso serviçal e qualquer que entre vós quiser ser o primeiro seja o vosso servo bem como o filho do homem não veio para ser servido mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos e saindo eles de Jericó seguiu o grande multidão e eis que dois cegos assentados junto do caminho ouvindo o que Jesus passava clamaram dizendo Senhor filho de Davi tem misericórdia de nós e a multidão os repreendia para que se calassem eles porém cada vez clamavam mais dizendo Senhor filho de Davi tem misericórdia de nós e Jesus parando chamou-os e disse que quereis que vos faça disseram-lhe eles Senhor que os nossos olhos sejam abertos então Jesus movido de íntima compaixão tocou-lhes nos olhos e logo seus olhos viram e eles os seguiram Mateus 21 e quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé ao monte das oliveiras enviou então Jesus dois discípulos dizendo-lhes e de aldeia que está de fronte de vós e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela desprendeia e trazeimos e se alguém vos disser alguma coisa direis que o Senhor os há de míster e logo os enviará ora tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta que diz dizei a filha de Sião eis que o teu rei aí te vem manso e assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho filho de animal de carga e indo os discípulos e fazendo como Jesus lhes ordenara trouxeram a jumenta e o jumentinho e sobre eles puseram as suas vestes e fizeram-no assentar em cima e muitíssima gente estendia as suas vestes pelo caminho e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho e a multidão que ia adiante e a que seguia clamava dizendo Hosana ao filho de Davi bendito que vem em nome do Senhor Hosana nas alturas e entrando ele em Jerusalém toda a cidade se alvoroçou dizendo quem é este? e a multidão dizia este é Jesus o profeta de Nazaré da Galiléia e entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e disse-lhes está escrito a minha casa será chamada a casa de oração mas vós atendes convertido em covil de ladrões e foram ter com ele no templo cegos e coxos e curou-os vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia e os meninos clamando no templo osana o filho de Davi indignaram-se e disseram-lhe ouves o que estes dizem e Jesus lhes disse sim nunca lestes pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor e deixando-os saiu da cidade para Betânia e ali passou a noite e de manhã voltando para a cidade teve fome e avistando uma figueira perto do caminho dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas e disse-lhe nunca mais nasça fruto de ti e a figueira secou-se imediatamente e os discípulos vendo isto maravilharam-se dizendo como secou imediatamente a figueira Jesus porém respondendo disse-lhes em verdade vos digo que se tiveres fé e não duvidardes não só fareis o que foi feito a figueira mas até se a este monte disserdes ergue-te e precipita-te no mar assim será feito e tudo que pedirdes em oração crendo o recebereis e chegando ao templo acercaram-se dele estando já ensinando os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo dizendo com que autoridade fazes isto e quem te deu tal autoridade e Jesus respondendo disse-lhes eu também vos perguntarei uma coisa se madisserdes também eu vos direi com que autoridade faço isto o batismo de João de onde era do céu ou dos homens e pensavam entre si dizendo se dissermos do céu ele nos dirá então por que não o crestes e se dissermos dos homens tememos o povo porque todos consideram João como profeta e respondendo a Jesus disseram não sabemos ele disse-lhes nem eu vos digo com que autoridade faço isto mas que vos parece um homem tinha dois filhos e dirigindo-se ao primeiro disse filho vai trabalhar hoje na minha vinha ele porém respondendo disse não quero mas depois arrependendo-se foi e dirigindo-se ao segundo falou-lhe de igual modo e respondendo ele disse eu vou senhor e não foi qual dos dois fez a vontade do pai disseram-lhe eles o primeiro disse-lhe Jesus em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus porque João veio a vós no caminho da justiça e não o crestes mas os publicanos e as meretrizes o creram vós porém vendo isto nem depois vos arrependestes para o crer houve ainda outra parábola houve um homem pai de família que plantou uma vinha e circundou-a de um valado e construiu nela um lagar e edificou uma torre e arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se para longe e chegando o tempo dos frutos enviou os seus servos aos lavradores para receber os seus frutos e os lavradores apoderando-se dos servos feriram um mataram outro e apedrejaram outro depois enviou outros servos em maior número do que os primeiros e eles fizeram-lhes o mesmo e por último enviou-lhes seu filho dizendo terão respeito a meu filho mas os lavradores vendo o filho disseram entre si este é o herdeiro vinde matemulo e apoderemos da sua herança e lançando mão dele o arrastaram para fora da vinha e o mataram quando pois vier o senhor da vinha que fará aqueles lavradores dizem-lhe eles dará afrontosa a morte aos maus e arrendará a vinha a outros lavradores que a seu tempo lhe deem os frutos diz-lhes Jesus nunca talestes nas escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram essa foi posta por cabeça do ângulo pelo senhor foi feito isto e é maravilhoso aos nossos olhos portanto eu vos digo que o reino de Deus pois será tirado e será dado a uma nação que deu os seus frutos e quem cair sobre esta pedra despedaçar-se-á e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó e os príncipes dos sacerdotes e os fariseus ouvindo estas palavras entenderam que falava deles e pretendendo prendê-lo recearam o povo porquanto o tinham por profeta gostou do trecho do audiolivro então acesse nosso site e baixe gratuitamente nosso aplicativo disponível para Android e iOS e ouça hoje mesmo a versão completa da obra e não se esqueça de deixar seu like comentar e se inscrever no nosso canal toca livros trazendo vida a seus livros e se inscrever no nosso canal e se inscrever